O bairro é pequeno, composto por uma rua. O primeiro morador é Jacques Antônio, ele quem deu os nomes para o local. A rua tem o nome Sargaços em homenagem a um mar na região alongada no meio do Oceano Atlântico Norte. E a denominação do bairro também é ligada a um fato histórico. O Araguaia, devido ao período do INCRA, em que eu trabalhei na região de Minas com Goiás, e de lá eu fui fazer um curso de artesanato no Araguaia, ensinar um pouquinho também que eu sei. Então eu gostei muito da região, a região natural, muito verde, a flora, a fauna, e me influenciou, eu coloquei o nome de bairro Araguaia. É um lugar tranquilo, é um grupo de pessoas que se entende, tem uma amizade sólida, isso nos ajuda muito, com a benção de Deus, Deus por cima. Jacques dedica seu tempo com artesanato em madeira. Sua casa está repleta de peças esculpidas dos troncos de árvores que encontra principalmente no rio Piranga, que passa aos fundos de sua residência, o que para muita gente representa entulho, para ele vira arte. O artesanato influencia muita gente, a gente utiliza madeira, pedra sabão, isso traz uma distração, isso é importante. E onde o senhor consegue esses materiais? As vezes eu retiro de dentro do rio, são peças retiradas de dentro do rio, madeira, madeira já descartada pela natureza, pelo homem. Um lugar tranquilo e inspirador. Na casa de Jacques há também uma série de curiosidades, como um crânio de um cavalo que foi atingido por um raio, um antigo e pesado equipamento que era usado para matar formigas e um fóssil de baleia que estão entre o seu acervo. Um pequeno muro de pedras está sendo construído nos fundos de sua casa. O rio Piranga é o único a provocar barulho no bairro Araguaia. É neste meio rústico que Jacques passa o seu tempo em meio à arte. Essa muralha é para contenção da terra e proteger a mata ciliar e recompor a mata ciliar em algumas partes, em alguns pedaços que estão faltando, né? Aqui na rua Sargaços, vocês têm o privilégio de ter aqui aos fundos o rio Piranga, né? Dormir ao som do rio Piranga. Dormir com o barulho, essa vibração da cachoeira, da água, né? Isso é muito importante, isso aí, né? Isso aí, né?